Pequeno milagre, tio Spook, como fica a energia de casas em repúblicas estudantis? A energia de familiares é diferente dos colegas? É diferente sim, tá? Eu já limpei a repúblicas. Teve pessoas que me contrataram pra limpar repúblicas, e a energia da república é uma putaria, né? Até porque existem todos os tipos de pessoas. Existem pessoas que bebem, fumam, usam drogas. Existem pessoas que trazem, fazem libertinagem com sexo. Existem pessoas que ficam em estresse. Você tá lidando com emoções de adolescentes que estão dentro de uma casa, fazendo a putaria. É bem diferente de uma casa onde você tenha uma família, papai, mamãe e seus filhos, que tendem a chegar num equilíbrio, ok? Papai e mamãe ali cuidando dos filhos, os filhos ali mais tranquilos, sem fazer bagunça dentro de casa, porque papai e mamãe não querem, não deixam, tá? Então, tem certas, tem diferenças e certas curiosidades que acontecem em república. Se eu me lembro, há dois anos atrás, cheguei a analisar uma república, tá? Aceita uma ideia. É bem interessante. Então, eu recomendo, assim, se você conhece uma república e queira fazer a limpeza dela, contrata pelo limpezadecasas.com, que a gente faz também, tá?